Aí, aí, aí Eu fico puto com esses cara Deixa eu te explicar Critica, critica o canque Mas não vem pra ajudar Não vem pra ajudar No bang, na batalha de sangue Então se liga, vagabundo gosta de piscanque E nego fala da política Eu chego fazendo minha rima pesada aqui que é frenítica Eu não sei a palavra que eu comecei a mandar Mas nego drama vai chegando no bang Pra assimilar a Dilma que rouba o dinheiro O verso é verdadeiro Parceiro, eu vou rimando a todo Rio de Janeiro Sabe por que eu sou sujeito homem Eu chego fazendo freestyle e eu honro aqui sem microfone Sabe por que tipo guerreiro de fé Cadê a Dilma e o Pesão? Sumiu com o dente de Pelé Não dá pra entender, uou Isso aqui é muito flow Nego drama vai chegando parceiro Eu faço show, por que? Eu chego mandando aqui na brisa O que a Dilma rouba Fajardo não gastou de comida Tu tá ligado, meu amigo? Eu chego fazendo freestyle pesado E você não passa batido Gaspar é meu irmão de coração Tô tranquilão Mas eu faço freestyle e bongada aqui na sessão Vagabundo fala, fala mal Mando na instrumental Vem que vem no sapatinho Parceiro, eu não sou paga pau Sabe por que? Eu chego e relaxo Você fala que eu sou lixo Eu tô aqui Você tá lá embaixo Não dá pra entender Deixa logo eu te falar Meu talento tá aqui O seu correu pra lá Por que não tem? Contando o plaquete de sangue Eu vou além Nego drama tá pesado Quer portar o citrão, hein? Nego fala que eu não respondo no Whatsapp Eu sou humilde sim Mas freestyle é de verdade Sabe por que? Eu mando aqui no momento Bagulho é doido menor Eu chego aqui desenvolvendo freestyle Com sinceridade Eu já ganhei até trindade MC Nego drama Tem escolaridade Mentira que eu tô no sétimo ano Bagulho é muito doido Meu parceiro Eu chego aqui assimilando Gaspar tá fazendo a cara Que tá desconcentrando Então vem Eu chego aqui rimando Batalha do tanque Eu chego improvisando Se liga meu parceiro Eu chego aqui mandando Você que critica o Johnny Eu sou eficaz Pra ajudar o tanque Sabia que ele deu 800 reais Pra comprar só o microfone A porra toda Se liga Nego drama vai chegando Na caça das garotas Foi 400 Errei Ele tem 800 dentes Se liga meu parceiro Vê essa aqui é inteligente Que tá na minha mente Mando na improvisada É a batalha do tanque Salve aí rapaziada Salve aí rapaziada Já pode cancelar o vídeo Mas eu faço freestyle Só quero aumentar de nível Cê acha que ficou ruim ou bom? Mas mesmo assim parceiro Tá ligado Que isso aqui é o meu sol Taca loupa cacete Você tá de marola Aí Gaspari Vai lá e fortalece uma Coca-Cola Pra mal poder de fumar o cigarrinho Margulhu é doido Tá ligado E eu mando aqui de finim Eu gosto muito do Pelha Quando dá aquela cantada Eu fico lá no cã Escacarando na risada Não dá pra entender Johnny também é engraçado Mas mesmo assim ninguém Eu faço aqui improvisado JR tá voltando Moleque é brabo demais Mas eu chego pesado Menor que eu sou eficaz Pode cancelar Gaspari Tem muito tempo Então se liga Eu chego aqui desenvolvendo Mas na moral Sou o Hot Vale Se inscreve no canal Do Felipe Gaspari